Lidar com os altos e baixos numa grande série como o B.S.O.P. Million, que dura bastante dias, é sempre um grande desafio pra todo mundo que vai participar. Normalmente a gente chega com o ânimo lá em cima, com a confiança lá em cima, com muita vontade de jogar, mas não é sempre que isso se mantém durante todos os dias. Pode ser que você comece ali numa maré difícil, não vá bem no primeiro, segundo, terceiro torneio, às vezes caia precocemente no meio-event e não consegue avançar muito no torneio, mas não tem tempo de abaixar a cabeça, não tem tempo de desanimar, porque tem sempre um novo torneio começando, sempre um torneio no dia seguinte, então você tem que estar sempre bem preparado, com foco lá em cima, pra não deixar desanimar. E o contrário também pode acontecer, você pode ter um grande começo, começar bem nos torneios, conseguir um grande resultado e depois tudo acontece muito mais fácil durante toda a série. O segredo é não deixar o ânimo cair e saber, ter a consciência de que tem sempre um novo torneio começando, é sempre uma nova oportunidade e você tem que estar preparado 100%, porque a série é do começo ao fim, são aí dez dias mais ou menos de série, então se nada deu certo nos primeiros seis dias, você ainda tem quatro oportunidades ou mais, quatro dias ou mais, pra fazer diferença e conseguir seu grande resultado. Cara, dentro do BSOP, meu evento favorito com certeza é o Meio Event, mas acho que os torneios mais importantes ali são o Super High Roller, o Meio Event e o High Roller. Tem outros torneios muito bons, muito importantes, mas acho que os três principais são esses. Eu não acredito muito em preparação para uma série, eu acho que quem é profissional vem se preparando a vida toda, o tempo todo, pra encarar todos os momentos, então tudo que eu fiz durante esse ano, tudo que eu venho fazendo durante minha carreira, foi minha preparação para esse torneio e para essa série. É lógico que a gente tenta durante o torneio se alimentar um pouco melhor, porque são muitas horas e coisas do tipo, mas nada de muito diferente do meu dia a dia e eu acredito muito que a preparação é o dia a dia durante a carreira toda.